Rapaziada, rapidinho no começo do vídeo, eu quero lembrar vocês que a Nest Store está em Novembro Black com promoções diárias sensacionais, cara. O desconto já era absurdo da loja, agora tá ainda maior com os descontos aí especial do Novembro Black, mano. Tem skins pra todos os gostos, com preços de todos os gostos, galera. Então, entra aí no site, o link tá sempre embaixo na descrição e utiliza o código do Gus porque você vai ganhar ainda mais desconto na sua skin. É o desconto em cima do desconto sensacional, a Nesha Emeriloss de skins do Brasil. Faz igual essa rapaziada que foi lá na Nesha e comprou uma porrada de skin utilizando o código do Gus. O Fenícios, muito obrigado aí pelo teu apoio, meu querido. O Psyche também foi lá, comprou Desert Eagle, comprou Glock, comprou Aspisto pra dar vários, que é outra. E o Igor Cústico que foi lá e comprou uma porrada de skin, também ganhou vários brindisões aqui muito bacanas. Agradeço demais a vocês, manos. Pra fazer igual eles e aparecer o vídeo futuro no canal, basta fazer uma comprinha lá na Nesha, utilizar o cupom do Gus. Salve o próximo vídeo, é mais do que certo. E se você já fez uma comprinha e ainda não apareceu, fica tranquilo que você tá aqui na fila, galera. Ele não fechou? Então, bora pro vídeo agora que saiu a operação. Eu tava aqui tranquilão no computador, eu tava gravando o vídeo pra vocês ali do Major de CSGO no Brasil, que inclusive já saiu, está aí no vídeo, no ar, entra no canal, assiste. E quando eu volto no Twitter pra avisar que o vídeo vai sair, isso aqui tá lá na minha tela. Operação Chartered Web, mano. Sim, nós temos uma nova operação no CSGO, cara. E ela tá trazendo muita coisa legal, sabe, mano? Muita coisa diferente. E, mano, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui também as notas, né? Porque é que também nós tivemos, teve Nerf, teve um monte de coisa. Mano, olha a skin da Luisa que entrou no jogo, mano. A skin de Mac 10 que entrou no jogo, ela muda dependendo da luz, velho. Brilha no escuro. A skin brilha no escuro, velho. Eu vou mudar de skin de Mac 10 após anos. Anos com a mesma skin de Mac 10 eu vou mudar skin. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre, então, essa operação. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou abrir um negócio aqui. Deixa eu abrir um negócio aqui. Ah, não. Calma. Ah, tem que atualizar, né? Tá. Enquanto eu atualizo o jogo, vamos conversar aqui, então. Sobre essa atualização aí. Sobre essa operação. Nós teremos, nós temos pela primeira vez na história deste país, skins para CT e TR. É uma parada que eu achei meio Nutella. Eu vou ser bem honesto pra vocês. Mas tudo bem. É bacana, ó. Tem aqui as skins dos terroristas. Essa skin do terrorista eu achei massa, mano. Esse, o, ele chama, ele chama The Doctor Romanov. Beleza. Tá ótimo. Tá, vamos lá. Aqui tá a skin. Skin de CT que é a mesma coisa que a gente já tem. Aqui outro do TR, outro do TR, mais um do TR, outro do CT. As skins de CT estão meio zoadas, né? Falar pra vocês. Mas eu tô sabendo que tem uma mina. Cadê aquela mina? Que eu tô ligado e tem uma mina. Olha ela aí, ó. Tem a mina, especial agente Ava. Sensacional. O Ava. Eu acho que assim se pronuncia. Muito bacana. Nós temos agora skins para CT e TR. É muito legal, cara. Eu gostei de verdade. Tá aqui, ó. Eles, os bonequinhos. Muito bonito. Eu não sei se a gente tem que comprar essas skins, não. Sendo bem honesto, hein, mano. Se a gente tiver que comprar as skins, você tem que ter. É sacanagem, hein, Val. Vamos lá. Ah, nós tivemos quatro skins novas de faca, rapaziada. Nós tivemos aqui essa Paracord, Paracord, Survival, Nômade e Skeleton. Eles têm que trocar o nome das skins, velho. Pelo amor de Deus. Que sem criatividade para nome de skin. Mas vamos lá. Saiu quatro caixas, se eu não me engano. Se eu não me engano, saiu quatro caixas. É, vamos dar uma olhada aqui em todas as caixas, então. Beleza, essas aqui são as facas das caixas. Essa WP eu achei bacana. A Contentment Breach. Olha que bonitinha que ela é mesmo, mano. Olha. Vários bichos aqui, ó. Verdinha. Ah, essa é a skin aqui da Stalker. É, ela é vermelhinha, né, mano. Eu vou gastar a grana para ter essa porra. Nossa Senhora. Olha, essa Scout também é bonita, mano. Mano, olha essa skin de SG. Mano, é só skin bonita, velho. Agora vem as skins mais ou menos. Começa a ficar mais barato. Essa skin de AK eu não gostei tanto. Tem essa aqui também. Tá, agora vem as skins mais feias. Tá, beleza. Tá, ok. Skins dessa aqui. Agora é a próxima caixa. Essa primeira caixa aqui chama Charter Red Case. E a segunda caixa chama The North Collection. Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, isso aqui é uma coleção. Não sei se essa aqui é o nome da caixa. Vamos lá. Mano, essa WP eu já achei bonita pra caramba. Essa Negev aqui eu não gostei tanto. P90 eu já gostei. Desert não. Aug não. Mac 10 não. Não. Não também. Não. Não. Nem a pau. Nunca. Pelo amor do pai nosso. Jesus Cristo. É realmente, hein, cara. Só se a WP tá valendo a pena nessa caixa aqui. Vamos ver essa caixa aqui agora. Puts. Olha essa aqui do CT Marte Collection. É, já valeu a pena. Mano, olha essa mequinha do P9. Não. Não. Bonita também. Não. 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 Também não. Não. Caramba, bicho. Pô, os caras capricham nas skins mais caras e cagam nas skins baratas, velho. Vamos ver essa aqui. Olha essa WP. The Canals Collection. Olha lá, o mapa que nem tem mais no jogo, os caras botou na Collection. Muito bacana. E olha que bonita a Mag 7, velho. 12 também bonita aqui. Olha a WP noventinha, velho. Essa aqui é barata, hein. Finalmente uma skin barata que tá valendo a pena. É, o de resto... Olha essa... Candy Apple. Bacana. SG Candy Apple é bonitinho. Gostei dessa SG. Tipo, eu vou ter skin de SG pela primeira vez na minha vida. Ah, vamos dar uma olhada mais ou menos bagulho aqui. É, é isso aí. Ah, nós temos Stickers. Stickers aqui bonitos também. Tudo relacionado à aranha, né? Charter Web Stickers, tá? Aí tem também o Charter Web Grafites. Vamos dar uma olhada aqui. Só tem dois? Dois bagulho? É. E agora aqui as missões, né? A gente tem que comprar lá pra conseguir as coisas. E a gente faz upgrade na coin. A coin aqui, ó. Aqui a coin dela é bem bonita. Diga-se de passagem. Se a gente conseguir virar ela de diamante também é legal. Olha, aparentemente, conforme a gente vai fazendo aqui as missões, a gente vai ganhando recompensas. Tipo, stickers, caixa, medalhas. Se isso realmente acontecer, vai ser interessante, né? Deixa eu ver aqui, ó. Each week will receive a new mission. É, cada semana nós vamos receber novas missões, novos cards de missões, né? Cards igual esse aqui. Ah, com seis missões e que pode ser qualquer ordem. Eu tô traduzindo de qualquer jeito porque eu tô lendo, tá, galera? Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição pra vocês darem uma olhada. Completando as missões, você vai ganhando as estrelas no casual, competitivo, danger zone, guardian e pra completar o card. Beleza, você pode jogar todos os modos aqui pra completar. Becana. Ah, os mapas. Vamos dar uma olhada nos mapas aqui que saiu. Só saiu aqui um novo mapa pra jogar o Fly Scoutman, que é aquele modo lá de você voar com a Scout, que é um mapa que se passa na lua. Então, eles colocaram ali o motivo pra você voar, tá ligado? De gravidade baixa. Muito legal esse mapa na lua. É o Lunace, o Lunace, vou falando do português. Ele é um mapa bem interessante. Aqui é o mapa Jungle. Ele é o mapa de Danger Zone, né? O mapa do Battle Royale, também interessante. E aqui é o mapa Estúdio. Que eu acredito que o mapa Estúdio é um mapa normal, assim, que é um mapa que se passa em um estúdio de gravação, bem tranquilo. E aqui eles colocam um, um, um... Como é que fala aqui? Um Perguntas e Respostas. Como ganho e recompensas? Apresento o formato de passe de batalha. Ih, vamos ter que pagar, obviamente. Como obtenho? Nós temos que pagar com seu cartão, como obtenho, como obtenho, biomoeda. Tá. Então, tá tudo aí na descrição aí, que vocês queiram ler de uma forma mais detalhada. Agora, vamos pra dentro do jogo, que lá a gente vai brincar, rapaziada. E olha, quando a gente entra dentro do CS, já tá assim, ó. Já tá tematizado, bonitinho, bem bacana. Obter o passe. 58 e 99! Maluco! 60 conto! Maluco! 60 conto! Meu Deus! Ah, eu esqueci de falar uma parada pra vocês, né? Eu fiquei meio extasiado aqui, mas rolou nerf. Na verdade, não rolou um nerf na SG, né? A SG agora passa a custar 3 mil dólares de novo. E rolou um buff na Galil e na Famais. Ambas passam a custar menos. E também, elas também agora dão mais... E também rolou um buff no spray delas. Ok. Beleza. Eu acho que isso... Eu acho que isso vai dar uma mudada no jogo, né? A gente vai ter uma... Uma... Como é que eu posso dizer assim? Nós vamos ter uma... Eu acho que isso vai dar uma dinamicazinha legal nos forçados. Talvez, não sei. Só esperando pra ver. E, mano, 60 conto, velho. Nossa, eu vou pagar 60 conto? Vou. Vou pagar. Muito bem. Dinheiro colocado. Autorizar. Eu nem olhei muito, cara. Porque é muita grana que eu gastei, velho. Tá, eu posso trocar. Mas por que eu vou trocar isso aqui, né, mano? Usar item. E já ia. Já estamos aqui com a minha medalhinha. A minha medalhinha de bronze. E eu já posso fazer umas missões, ó. Eu tenho 10 missões aqui disponíveis. E elas vão mudar de acordo com a semana. Nós temos aqui, ó. Serão... Quantas semanas de operação? Caralho! Olha, 12 semanas de operação. 14 semanas, 15 semanas, 16 semanas. Serão 16 semanas de operação. Então é muito, cara. É bastante tempo aí pra gente jogar. Então vamos lá. As missões estão ativas aqui, ó. Eu preciso fazer... Colete uma amostra de vírus na zona... Nossa, eu preciso ficar jogando Danger Zone, mano. Mate 10 vítimas com a nova em partidas no modo casual. Mate 5 vítimas com qualquer arma pesada em partidas de Danger Zone. Eita, piula! Mate 15 vítimas com escopeta em partidas no modo guardião. Vertigo, tá bom. Vence a 10 rodadas... Ah, tem que jogar 10 partidas e vencer. 10 rodadas de... De competitivo na Vertigo. Legal. Ela te força a jogar. Ela te força a fazer várias coisas legais. Tipozinho. Você vai ter que, basicamente, jogar o jogo em todos os modos pra fazer a parada. E olha... E conforme a gente vai fazendo, a gente vai realmente ganhando as recompensas, cara. Recompensas pessoais. Olha aqui, cara. Ó, a cada final, então, de recompensa que a gente vai pegando, ó. A gente vai ganhar aqui um personagem. Tipo, ó... Na missão 28, a gente ganha ele. Aqui, a gente ganha ele. E... Ah, a gente pode trocar quando eu te jim as estrelas, mano. Sensacional. E aqui... Ah, beleza. Então, é isso mesmo. A gente vai ganhando skin, ó. É isso mesmo. A gente vai ganhando, realmente, recompensas conforme a gente vai fazendo as paradas. Então, cara... Então, no geral, rapaziada. Eu achei aqui essa operação, ela bem bacana. Ela é meio nutelinha, vou ser bem honesto com vocês. Não tem tantos mapas novos pra gente jogar. Eu esperava, tipo, pelo menos uns mapas que poderiam vir para o competitivo. Vir com essa atualização aqui, com essa operação. Ela veio absolutamente do nada, como a Valve sempre faz. Ela sempre coloca as coisas absolutamente do nada pra gente. Mas, num contexto geral, galera. É uma operação bacana porque ela é bem intuitiva. Ela, tipo, tem missões pra você fazer. E tem recompensa. Tipo, vale a pena você fazer as missões, tá ligado? Porque você vai upar a medalha. Inclusive, a medalha tá muito bonita. Você vai ganhar aqui as skins, ó. Inclusive, as artes estão bem bonitas também. Então, cara... No geral, tá bacana. Mas eu esperava mais. Ainda mais porque ela custa 60 fucking reais, tá ligado? E, assim... Eu sei que ela tá cobrando caro assim, né? A Valve tá cobrando caro assim. Por quê? Porque o jogo é de graça agora. Então, ela tem que cobrar mesmo pelos negócios. Mas... E quem já tinha o jogo, né, Valve? Podia, pelo menos, dar um desconto. Sei lá, metade do preço. Qualquer tipo de coisa. Mas tudo bem. Eu comprei. Eu vou jogar. Quem sabe eu até vou abrir uma live daqui a pouco aí pra fazer as missões com a galera. Então, é isso, manos. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou postar esse vídeo daqui a pouquinho mesmo no canal. Pra galera já ver. E é isso aí, galera. Beijão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.